Neste vídeo trataremos da transformação de sinais e começaremos com operações simples no sinal como um todo. O que eu quero dizer com isso? Vamos considerar um sinal x de t que está indicado aqui nessa figura. Uma coisa simples que podemos fazer com esse sinal é multiplicá-lo por uma constante k. Se a constante for positiva, os valores do sinal se manterão sem a troca, inversão do sinal algébrico. Então, aqui todos os valores são positivos, aqui continuarão sendo positivos. Se além de ser positivo, o k for maior do que 1, os valores serão amplificados, aumentados, obviamente pela escala definida por k. Então, hipoteticamente, 0 vezes k ainda é 0, aqui um valor maior do que 1, então o sinal cresce, teríamos alguma coisa deste tipo aqui. Nesta escala, este é o valor de k. Se k, por outro lado, for menor do que 0, o sinal algébrico dos valores de x inverte, então este sinal vai ficar de ponta cabeça. Se além de ser negativo, o módulo de k for menor do que 1, então o sinal, neste caso, encolheria. Então, poderíamos ter alguma coisa deste tipo assim. Muito bem, outra transformação simples a ser feita no sinal é a soma de uma constante c. Se c for positivo, teremos alguma coisa assim. Isso aqui é 1, isso daqui é c, isso daqui é c mais 1. Isso aqui continua sendo, obviamente, o valor de c. E se c for negativo, teríamos alguma coisa assim, por exemplo. Se c for negativo, viria aqui, teríamos isto para cá. Um outro valor de c aqui, c menor do que 0, por exemplo. Então, estas transformações são transformações simples do sinal. Isso, a gente imagina que não seja de dificuldade para ninguém. O que realmente nos interessa neste vídeo é tratarmos as transformações no argumento do sinal x de t. O argumento é o que aparece aqui dentro do parênteses. Então, imaginamos o sinal x de t e queremos representá-lo ou ver o que acontece quando ele sofre uma transformação deste tipo. Aqui, numa representação mais geral, o argumento que era t passa a ser alfa t mais beta. Dependendo do valor de alfa e do beta, temos diferentes tipos de transformações. Então, vamos começar com esta daqui, que chamamos de deslocamento no tempo. Ela ocorre com alfa igual a 1 e beta diferente de zero. Então, para fins de fazer a discussão, vamos imaginar este exemplo, um sinal hipotético que vem zero até o instante zero, sobe a 1, fica em 1 até o instante 1 e depois cai linearmente até zero no instante 2 e aí imaginamos que prossiga sendo zero. Bom, consideremos o caso em que beta diferente de zero será negativo, menos 0,5, beta negativo corresponde a atrasarmos o sinal. Então, existe um atraso no sinal. Em outras palavras, queremos escrever o sinal x de t menos 0,5. Eu vou primeiro desenhar o sinal e depois justificar o desenho. Esse caso faz assim, 0,5 está aqui, então o sinal vem zero até aqui, aqui ele sobe para cá, ele fica uma unidade de tempo, que é isso que nós estamos vendo aqui, uma unidade de tempo, então essa é uma unidade de tempo daqui, 1,5 e aqui ele desce linearmente até 2,5. Muito bem, vamos justificar esse procedimento. Pense em termos do argumento deste sinal transformado. Se o argumento for zero, temos x de zero. Aqui o argumento sendo zero, temos x de zero. Ora, teríamos que ter exatamente o mesmo ponto do sinal, tanto nesse caso quanto nesse caso. Neste caso, o x de zero é essa transição aqui. Muito bem, então, obviamente, essa transição corresponde ao x de zero. Só que esse zero está no sinal transformado, ele está numa representação que é t menos 0,5. Então, para que valor de t temos zero? Para t igual a 0,5. Então, quando o t no sinal transformado for 0,5, o argumento é zero e isso corresponde a essa parte do sinal. Então, aqui aparece assim. E da mesma forma, qualquer outro ponto do sinal, a gente pode fazer a mesma conta. Então, imagina aqui, esse valor aqui, essa quina. Esse é o argumento, o argumento do sinal nesse ponto é 1. Então, se for 1, qual o valor de t para que seja, o argumento seja 1? t tem que ser 1,5. 1,5 menos 1,5, 1. Então, pronto, a quina está aqui em 1,5. Da mesma forma, quando o argumento aqui é 2, temos esse ponto do sinal. Para t igual a 2,5, o argumento passa a ser 2 e esse ponto, então, acontece aqui. Muito bem, pode parecer curioso que um sinal atrasado, ele apareça movido para a direita nessa escala de tempo. A gente acha que esse sinal está adiantando, né? Porque a gente pensa que isso aqui é corrida de cavalo. Então, o cavalo que estiver à direita passou na frente, mas não é isso. Observe, pense nos seguintes termos. Se a gente vem correndo no vetor de tempo, essa transição, ela ocorre no instante zero, ok? Vem para cá. Aqui, percorre no vetor de tempo, você tem que esperar até 0,5 para ver essa transição. Então, essa transição ocorre realmente depois. 0,5 unidade de tempo depois. O sinal, efetivamente, está atrasado. Usando os mesmos argumentos, que eu não vou repetir, se o beta for positivo, então, dizemos que o sinal é avançado. Então, nesse exemplo, avançar o sinal de uma unidade, corresponde, avançar este sinal de uma unidade, corresponde a fazer o sinal desta maneira, representado desta maneira, ok? Então, os argumentos são rigorosamente os mesmos, o sinal atrasado de meio, o sinal adiantado de uma unidade. Então, atrasos movem o sinal para a direita, neste caso, e, aqui, movem o sinal para a esquerda. Outra transformação importante é a reflexão no tempo. A reflexão do tempo, beta agora é 0 e alfa é menos 1. Isso significa que, se temos aquele sinal x de t, observe que o alfa sendo menos 1, o argumento passa a ser menos t. De modo que, quando este sinal é percorrido, à medida que o tempo passa, é como se estivesse percorrendo o sinal nesta direção. No sinal transformado, ele será percorrido na direção oposta. Isso é que a gente pode pensar assim. Então, a que corresponde a reflexão no tempo? Corresponde a pivotar este sinal em torno deste eixo. Então, aqui eu consigo fazer algo interessante. Eu posso marcar esta figura. Vou duplicar esta figura. E pivotar corresponde a fazer isto aqui. Então, vamos apenas corrigir estes números que ficaram espelhados. Obviamente, isto aqui é menos 1. Isto aqui é menos 2. Isto aqui é t. E este sinal é o sinal x de menos t. Então, observe que ele é este sinal pivotado em torno deste eixo vertical. Da mesma maneira, se quisermos o x de menos t mais 1, então, vimos na transparência anterior que o x de t mais 1 é o x de t avançado de uma unidade. e se agora trocarmos o sinal algébrico de t, isto corresponde a percorrer o sinal na direção oposta do tempo e faremos a mesma brincadeira aqui. Então, copiamos este para cá e agora vamos fazer isto daqui e o sinal trasladado, trasladado, perdão, nada de traslado. Aqui o sinal espelhado está indicado aqui. Então, voltando aqui para a canetinha, 1 menos 1. Então, x de menos t menos t significa que aqui percorremos o sinal nesta direção. Subimos a rampa primeiro, descemos. Veja, subimos a rampa primeiro, patamar depois descemos. Esta é a reflexão no tempo. Uma transformação muito parecida anterior é a mudança de escala de tempo. Na mudança de escala de tempo, o beta continua zero alfa positivo, ou seja, não invertemos o sentido de percorrer o tempo, mas alfa é diferente de 1. Se alfa é diferente de 1, temos o seguinte cenário. Então, vamos pensar aqui para o caso, por exemplo, de alfa igual a 2. Então, alfa igual a 2 significa que o sinal transformado é x de 2t e queremos reescrever esse x de t transformado para x de 2t. Observe que o argumento aqui, neste caso, ele é duas vezes mais rápido. Ele vai avançar duas vezes mais rápido do que este aqui. o t aqui passa com uma escala de 1. Aqui, o argumento é duas vezes t. Ora, se a gente percorre um sinal duas vezes mais rápido, é como se o sinal fosse duas vezes mais curto. Ok? Esse é o raciocínio. Portanto, a que corresponde isso daqui? Então, isso corresponde ao seguinte caso. Vamos duplicar isso daqui. E se o sinal é como se... Perdão, aqui eu errei. Não podia ter mudado isso daqui. Agora sim, vamos lá. Como o sinal agora é duas vezes mais curto porque o argumento passa duas vezes mais rápido, eu vou encurtar o sinal duas vezes. Ok? Então, temos este cenário e aqui, claro, isso aqui é 1 sobre 2, isso aqui é menos 1 sobre 2. A amplitude não mudou em absoluto. Então, é isso que acontece quando o argumento vai duas vezes mais rápido é como se o sinal fosse duas vezes mais curto. Obviamente, que o contrário é verdadeiro. Então, imagine que o alfa seja 1 meio. Então, o argumento ele demora duas vezes a mais para percorrer o sinal é como se o sinal fosse duas vezes mais longo. então, a gente pode fazer alguma coisa desse tipo assim. E aqui, claro, esse 1 é 2, esse menos 1 é menos 2. Aqui, precisamos fazer uma ressalva, um cuidado, um alerta. Então, o alerta é mais ou menos o seguinte, imagina o sinal x de t que está indicado aqui. Já sabemos que adiantar o sinal de uma unidade ocorre dessa maneira. E agora, eu quero, a partir daqui, dar mais um passo e fazer esse tipo de mudança. Aqui, eu fiz, adiantei o sinal de uma unidade e aqui, vou mexer na escala de tempo. Ok? Vamos pensar em termos da unidade. Então, para que este evento de subida, quero localizá-lo nesse novo eixo, nesse sinal transformado. O t, ele precisa ser menos, esse t precisa ser menos dois terços. Quando o t for menos dois terços, terços, isso daqui fica menos um, que é precisamente esse instante aqui. Então, temos esta subida em menos dois terços e aqui, se o tempo for zero, aqui, coincide com zero e, no caso, para coincidir em um, aqui, ele precisa ser dois terços. terços, se t for dois terços, na hora que multiplicar por três meios, dá um e corresponde ao um nessa escala, então, esse sinal é transformado desta maneira. Está aqui o sinal transformado, x de três meios t mais um. Muito bem. Agora, vamos tentar andar nesta direção, ver o que ocorre. Bom, pelo mesmo argumento, se x de t é isto, eu quero achar x de três meios t, então, vamos fazer o mesmo linha de raciocínio que fizemos até agora, então, o sinal vem aqui, é este evento que em um acontece com o argumento t igual a um. O que que eu preciso que seja o t aqui para que esse argumento seja um? Ele precisa ser dois terços, então, esse ponto ele é mais curto, esse ponto aqui se dá em dois terços e seguindo a mesma linha de raciocínio quatro terços aqui. Quando t for quatro terços isto dá dois que corresponde a esse argumento t igual a dois do sinal original. Muito bem, agora, se eu somar um igual fiz aqui e pensar eu vou adiantar este sinal de um eu pegaria este sinal e faria o seguinte ele apareceria mais ou menos alguma coisa assim em que isto aqui é menos um. De acordo? Agora, na hora que comparamos isto daqui vemos que eles são diferentes. sendo que isto é igual a isto então alguma coisa está errada um dos dois está errado e qual está errado? Esse aqui está errado e por que ele está errado? A justificativa mais simples é imaginar que depois que nós mudamos a escala de tempo a translação de um avançar de um a interpretação desse um nessa nova escala já não é um da escala original como é aqui o T aqui está multiplicado por três meios então de forma geral uma recomendação que se faz é que quando temos uma transformação como esta que é a transformação completa que mexe tanto na escala de tempo quanto uma translação um deslocamento no tempo faça o deslocamento primeiro e depois mude a escala do tempo aqui nós fizemos o contrário mudamos a escala do tempo e depois fizemos a translação sem levar em conta essa mudança de tempo por isso que deu errado mas existe uma outra maneira de resolver esse problema de forma um pouquinho mais geral talvez facilite para alguns de vocês então deixe-me discutir dessa maneira então lembrando o problema é tomamos esse sinal original queremos transformá-lo de acordo com aquela transformação de 3.000 t mais 1 em outras palavras queremos sair daqui e vir para cá então eu vou imaginar que o sinal transformado o tempo aqui eu vou para diferenciá-lo vou utilizar um t' mais beta eu quero saber que como essa transformação ela se relaciona ao tempo original se eu fizer essa conta observe que o t' é igual a t menos beta agora dividido por alfa que é alfa horroroso alfa continua horroroso vamos lá alfa alfa agora sim então esse t' lembre-se é o tempo no sinal transformado então nesse exemplo o alfa é 3 meios então dividido por alfa é 2 terços de t menos beta beta é 1 e o alfa ainda é 3 meios portanto 2 terços muito bem agora vamos fazer a transformação para t original igual a 0 t igual a 0 que é t' menos 2 terços então essa parte do sinal está em menos 2 terços para t original igual a 1 t original igual a 1 2 terços menos 2 terços o t' é 0 então esse cara vai até aqui para t original igual a 2 então t original igual a 2 eu tenho 4 terços menos 2 terços dá 2 terços e esse sinal está corretamente localizado aqui então é outra maneira de resolver um problema de transformação de sinal quando a transformação envolve tanta mudança de escala de tempo quanto translação de tempo 2 terços de tempo de tempo Obrigado.